Educavo 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 Atenção 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 Véspera 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 Passeio 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 Aro 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 Topo Topo A A A A Borda 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 Seveiro 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 Linha 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 Educado Educado Atenção Atenção Vêspera Vêspera Passeio Passeio Aro Aro Topo Topo A Borda Borda Cheveiro Cheveiro Linha Linha Membro 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 Lobo 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 Balão 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 Morte 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 Solteiro 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 Experimentar 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 Desempenho Metade 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 Beer Visita 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 Membro Membro Lobo Lobo Balão Balão Morte Morte Solteiro Experimentar 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 Desempenho Desempenho Metade 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 Pia 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 Visita Visita Falha 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 Inferior 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 Submarino 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 Charme 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 Braço 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 P P P P Cúcar Cúcar Colocar Colocar Parece 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 Urgente 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 Lembrar 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 Falha Falha Inferior Inferior Submarino Submarino Charme 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 Braço Braço Pé Pé Divis Care Pé La Urgente, urgente, lembrar, lembrar, negligência, negligência, negligência. Negligência, acima, 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 acima. Estalar, estalar, estalar. Instalar Precisar 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 Nomear 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 Siena 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 Superação 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 Marido 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 Jarro 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 Solgave 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 Negligência 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 Acima Acima Estalar Estalar Precisar 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 Nomear 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 Sena Sena Superação 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 Merido 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 Jarro jarro salgado meio ambiente meio ambiente curioso i i i marinho 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 posição 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 hora 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 hospedeiro 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 opinião 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 Suavemente Roda Meio ambiente Meio ambiente Curioso Curioso I I Marinho Marinho Posição Posição Hora Hora Hospedeiro Hospedeiro Opinião Opinião Suavemente 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 Roda Roda Assistência 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 Isto 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 Científico 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 Condição Codição Cô Cô Con Prova 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 Explorar 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 Resgatar 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 Concentrado 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 Libra 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 Célula 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 Isto, isto, científico, científico, condição, condição, prova, prova, explorar, explorar, resgatar, resgatar, concentrado, libra, libra, célula, célula, chocar, 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 folha, 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 sensato, 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 Trigo. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Corrida. 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 Campanha. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Desenhar. 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 Chocar. Chocar. Folha. Folha. Sensato. Sensato. Trigo. Trigo. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Corrida. Corrida. Campanha. Campanha. Arma de fogo. Arma de fogo. Interpretar mal. Interpretar mal. Desenhar. Desenhar. Nem. 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 Nascimento. 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 Juntos. 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 Juntos Trabalhos 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 Limite 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 Sucesso 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 Estrondo 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 Parceiro 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 Mosca 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 Vela 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 Nem Nem Nascimento 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 Limite Sucesso Sucesso Estrondo Estrondo Parceiro Parceiro Mosca Mosca Vela Vela Equipamento 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 Concha 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 Negativo 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 Cheiro 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 Flutuador 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 Intentar Aranha 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 Atraente 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 Aventura 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 Pressa 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 Equipamento Equipamento Concha 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 Negativo 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 Cheiro Cheiro Flutuador Flutuador Intentar 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 Aranha Aranha Atraente Atraente Aventura 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 Pressa Pressa Aferir-se 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 Frequência 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Geleia 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 Círculo 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 Afiado 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 Piedade 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 Assustador 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 Livro 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 Público 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 Referir Referir Frequência Frequência Um Negócio Um Negócio Geleia Geleia Círculo Círculo Afiado Afiado Piedade Piedade Assustador Assustador Livro Livro Público 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 Sela 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 Maravilha 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 MÉDICO 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 INTERROMPER 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 PALÁCIO 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 RESERVA 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 CONTINENTE 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 EM 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 TENTATIVA 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 SELA SELA MARAVILHA MARAVILHA JARDINS JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO MÉDICO MÉDICO INTERROMPER INTERROMPER TENTATIVA 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 CONTINENTE Continente Em Em Tentativa Tentativa Recibo 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 Grito 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 Poluição 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 Terra 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 Destruir 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 Massa 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 Relógio 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 Morto 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 Recibo Recibo Grito Grito Poluição Poluição Terra Terra Cópia de Cópia de Destruir-se Destruir-se Do 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 Massa Massa Relógio Relógio Morto Morto Mundo 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 Esmagar 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 Balanço 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 Enigma Enigma Cabelo 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 Perto 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 Leão 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 Imaginação 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 Respirar 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 Interruptor 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 Mundo Mundo Esmagaz Esmagaz Balanço Balanço Enigma Enigma Cabelo Cabelo Perto Perto Leão Leão Imaginação 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 Respirar Respirar Interruptor Interruptor Em direção A Em direção A Em direção A Em direção A Divicar 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 Plessão 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 Fada 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 Justa 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 Resposta 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 Sombrio 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 Comprimido 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 Ordenar 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 Consciente 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 Dedicar Dedicar Pelação Pelação Fada Fada Justa Justa Resposta Resposta Sombrio Sombrio Comprimido Comprimido Ordenar Ordenar Consciente Consciente Casamento 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 Você Ficar Ficar Galão 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 Ordenar 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 Rã Pustar 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 Cachorro 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 Oficina 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 Metamon 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 Casamento Casamento Você 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 Ficar de pé Ficar de pé Galão Galão Grama 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 Rã 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 Pustar 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 Cachorro 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 Oficina 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 Metro Metro metrô função 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 osso 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 explosão 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 recitar 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 despacho 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 nenhum 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 sério 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 contemplar 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 Aranha-se-eu, 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 Péle, 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 Função, Função, Osso, 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 Explosão, Explosão, Recitar, Recitar, Despacho, Despacho, Nenhum, Nenhum, Sério, Sério, Contemplar, Contemplar, Aranha-se-eu, Aranha-se-eu, Péle, Péle, Laço, 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 Núvem, 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 Suspiro, 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 Desajo, 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 Compartilhar, 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 Passatempo Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Sofra 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 Aceita 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 Contiúso 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 Laço Laço Nuvem Nuvem Suspiro Suspiro Desenso Desenso Compartilhar Compartilhar Passatempo Passatempo Jardim da Infância 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 Conteúdo Ferro 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 Doença 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Dispositivo 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 Honestidade 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 Criança 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 separado Vida 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 O futuro O futuro O futuro O futuro Calma 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 Ferro Ferro Doença Doença Do mar Do mar Dispositivo Dispositivo Honestidade Honestidade Criança Criança Separado Separado Vida Vida Futuro 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 Calma Calma Golpe 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 Frase 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 Assim 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 Carimbo 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 Vidro 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 Fabricante 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 Oriental 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 Pequeno 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 Poeta 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 Refeição 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 Golpe Golpe Frase 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 Assim Assim Carimbo 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 Vidro 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 Fabricante Fabricante Oriental Oriental Um Pequeno Deixá Pequeno 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 Poeta Pequeno Pequeeno Refeição Clima 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Prejuízo 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 Torta 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 Tidupe 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Eleição 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 Trimestre 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 Aferir 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 Clima Clima Nave espacial Nave espacial A não ser que A não ser que Prejuízo Prejuízo Torta Torta Dedo do pé Dedo do pé Desenvolvimento Desenvolvimento Eleição Eleição Trimestre 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 Ferir Ferir Abuso 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 Susto 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 Definitivamente 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 Bem-sucedido 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 Tudo 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 Projeto 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 Traço, 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 ego, ego, ego. Abuso, abuso, susto, 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 definitivamente, definitivamente. Bem-sucedido, bem-sucedido, tudo, tudo, projeto, projeto. Capítulo, capítulo, perigo, perigo. Traço, 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 traço. Ego, preço, preço, preço. Sentar, 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 sentar. Nós, 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 nós. Coleção, coleção, coleção. Indicar, 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 indicar. Assim, com a cabeça. Assim, com a cabeça. Assim, com a cabeça. Louco 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 Quanto 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 Agência 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 Cantares 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 Cantar Preço Preço Sentar Sentar Nós 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 Coleção Coleção Indicar Indicar Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Louco Conto Conto Agência Agência Cantares Cantares Completo 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 Discordar 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 Esboço 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 Tempestade 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 Ruz 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 Latido 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 Todos 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 Mascarar 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 Oxigênio 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 Orgulho 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 Esboço Tempestade Tempestade Rude Rude Latido Latido Todos Todos Mascarar Mascarar Oxigênio Oxigênio Orgulho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Basquetebol Basquetebol BASKETBOL BASKETBOL SI 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 O O O O Dificuldade 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 Selvagem 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 Superfície 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 Padronizar 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 Reclamar 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 Alvorecer 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 Mais velho Mais velho Basquetebol Basquetebol C C O O Dificuldade Dificuldade Selvagem Selvagem Superfície Superfície Padronizar Padronizar Reclamar Reclamar Alvorecer 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 Expedição 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 Reciclar 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 Advertir 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 Diretor 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 Vinir 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 Molhado 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 Entirrar 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 Evita 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 Microfone 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 Agora 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 Expedição Expedição Reciclar 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 Advertir Advertir Diretor Diretor Reunir Reunir Molhado 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 Entirrar 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 Evita 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 Microfone Microfone Agora 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 Favor 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 Surpreender 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 D D D D D Prisão 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 Pulgar 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 Humor 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 Tela 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 Mês 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 Luvã 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 Favor 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 Surpreender Surpreender D 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 Mês Mês Luvã 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 Macaco 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 Deslizar 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 Sangue 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 Deixei 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço projeto, para, 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 trancar, 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 representar, 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 Amostra 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 Devidamente 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 Sexo 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 Deslizar Deslizar Sangue Deixei Deixei Esboço Projeto Esboço Projeto Para Para Trancar Trancar Representar Representar Amostra 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 Devidamente 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 Sexo Sexo Único 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 Sibavão 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 Cidadão Presente 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 Aldeia 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 Também 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 Miserável 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 Propósito 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 Relação 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 Ovelha 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 Tradicional 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 Único Único Cidadão Cidadão Presente Presente Aldeia Aldeia Também 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 Miserável 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 Propósito Propósito Relação 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 Ovelha 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 Tradicional Tradicional PILOTO 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 GUIA 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 ESFARAPADO 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 GENETICO GENETICO Genético Aceitar 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 Relativo 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 Poder 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 Cooperação 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 Multidão 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 Graduado 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 Piloto 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 Guia Guia Esfarrapado Esfarrapado Genético 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 Aceitar 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 Relativo 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 Poder 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 Graduado Embrujo 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 Olavo 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 Silencioso 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 Mudança 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 Unir 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 Droga 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 Fábula 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 Discar 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 Transmissão 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 Culpa 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 Embrulho Embrulho Olavo Olavo Silencioso Silencioso Mudança Mudança Unir Unir Droga Droga Fábula Fábula Discar Discar Transmissão 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 Culpa 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 Automóvel 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 Poesia Brilho 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 Restaurante 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 Arma 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 Convite 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 Posso 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 Amdrontar 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 Qualidade 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 Pista 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 Automóvel Automóvel Poesia Poesia Brilho Brilho Restaurante Restaurante Arma Arma Convite Convite Posso Posso Ambrontar Ambrontar Qualidade Qualidade Vista Vista Salto 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 Geneticamente 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 Energia 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 Para Trás Para Trás Para Trás Para trás, onça, 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 crescimento, crescimento. 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 Quer. 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 Turista. 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 Arregra. 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 Grávida. 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 Salto. Salto. Geneticamente Energia Para trás Onça Crescimento Crescimento Quer Quer Turista Turista Regra Regra Grávida Grávida Lidan 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 Diferente 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 Bastante 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 Ilha 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 Realmente 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 Nós 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 Tópico 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 Sobre 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 Toro 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 Conchão 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 Lida Lida Diferente Diferente Bastante Bastante Ilha 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 Realmente Realmente Nós 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 Tópico 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 Sobre Sobre Toro 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 Conchão 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 Estado 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 Faço 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 Feco 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 Faco Feco 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 Reescrever RÁPIDO Estabelecer Importam 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 Pensar 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 Caverna 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 Herói 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 Estado Estado Fácil Fácil Fraco 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 Reescrever Reescrever RÁPIDO 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 Estabelecer 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 Importam Importam Pensar 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 Caverna 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 Herói Esperança 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 Parlamento Poluítes 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 Valioso 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 Até 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 Joalheria 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Lixo 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 Formiga 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 Permanecer 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 esperança esperança parlamento parlamento poluir-se poluir-se valioso valioso até até joalharia joalharia não mais não mais lixo formiga 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 permanecer permanecer responder 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 levantar 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 Mensagem 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 Lixo 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 Engraçado 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 Abelha 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 Placa 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 Falta 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 Amizade 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 Característica Responder Responder Levantar Levantar Mensagem Mensagem Lixo Engraçado Engraçado Abelha Abelha Placa Placa Falta Falta Amizade Amizade Característica Característica Princesa 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 Confundir 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 Faculdade 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 Erros 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 Força 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 Helicóptero 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 Ano Eno 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 Instantâneo 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 Arquiteto 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 Câmara 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 Princesa Princesa Confundir Confundir Faculdade Arroz 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 Força Força Helicóptero Helicóptero Ano Ano Instantâneo Instantâneo Arquiteto 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 Câmara Câmara Sorriso 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 Queluroso 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 Necessário Necessário ECESSÁRIO Necessário Prazer 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 Rutaírum Que 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 Cliente 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 Arranjo 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 Habilidade 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 Capacete 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 Sorriso 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 Caloroso Caloroso Necessário Necessário Pastores 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 Rutaírum 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 Que Que Cliente 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 Arranjo 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 Capacete 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 Corrigir. 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 Dobra. 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 Brillante. 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 Profundo. 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 Favorito. 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 Arremesso. 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 Exatamente. 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 Pombo. 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 Marinheiro. Marinheiro. Pacote. Pacote. Corrigir. 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 Dobra. 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 Profundo. Profundo. Favorito. Favorito. Arremesso. Arremesso. Exatamente. Exatamente. Pombo. Pombo. Exatamente.